Existem locais gratuitos e existem locais pagos também, que é muito mais barato do que um aluguel com um escritório. Eu já vou te mostrar aqui onde você pode marcar essas reuniões. O primeiro local onde você pode marcar reuniões presenciais, caso o cliente realmente queira, porque você tem a alternativa, e eu já vou te mostrar aqui, de não marcar reuniões presenciais. Você faz tudo isso por videochamada, eu já vou explicar melhor nos próximos tópicos aqui. Então, o primeiro local é o espaço de co-working. O co-working é um espaço compartilhado, onde você pode sentar ali, ligar o seu notebook e trabalhar. Você pode também utilizar esse lugar para atender os seus prospectos clientes. Esse local aqui, geralmente, ele fica em espaços públicos, como shoppings ou cafés. Existem também co-workings pagos, mas eu acredito que a maioria deles são lugares gratuitos. Por exemplo, aqui na minha cidade a gente não tem co-working gratuito, mas na cidade vizinha, na verdade, ela fica a 40 quilômetros daqui de distância, tem um shopping onde tem um co-working gratuito. Qualquer pessoa que quiser ficar ali, trabalhar, pode trabalhar sem pagar um real. É gratuito, é totalmente aberto. Aqui na minha cidade tem um shopping onde tem um café, com algumas mesas e cadeiras bem confortáveis, onde você pode sentar e não precisa necessariamente consumir. não é um espaço de co-working, mas é um espaço adaptado de co-working. Você pode pedir uma água, pode pedir um café, ou só sentar ali e começar a trabalhar, a projetar ou calcular a viabilidade do processo de financiamento do seu cliente. Portanto, em resumo aqui, o co-working são locais pagos e gratuitos que você vai encontrar na sua cidade ou aí na sua região. É uma alternativa, pode ser que na sua cidade não tenha. Se tiver, aproveite para utilizar. Inclusive, seria interessante até para você trabalhar naqueles dias em que você se sente até meio distraído, que a produtividade está lá embaixo. Vai nesse local aqui que é diferente de onde você costuma trabalhar, que a produtividade acaba aumentando quando você troca de local de trabalho. Isso é só uma dica de produtividade que eu já aprendi na prática. Beleza, existe também a associação dos engenheiros e arquitetos. Esse local, geralmente, é gratuito para você marcar, você reserva uma sala de reuniões dentro da associação e você pode estar utilizando esse local por tempo indeterminado. Claro que você não vai abusar, você não vai ficar ali oito horas seguidas o dia inteiro nesse espaço, nessa sala de reunião dentro da associação dos engenheiros e arquitetos, mas você pode estar utilizando. Eu vou dar um exemplo aqui meu, da minha cidade, que a associação dos engenheiros e arquitetos é uma associação separada do CREA. Eu não estou falando do CREA nem do CAL. Mas, aqui na minha cidade, ela faz parte do mesmo prédio. São órgãos diferentes, instituições diferentes, mas com o mesmo prédio. É um lugar ali que é compartilhado com o outro para eles aproveitarem, eu acho, que é para aproveitar o aluguel do prédio. Então, o CREA e o CAL é diferente da associação dos engenheiros e arquitetos. E a associação aqui da minha cidade, você precisa ser associado, precisa ser sócio da associação, precisa estar pagando uma mensalidade, mensalidade não, uma anualidade de R$200,00 apenas. Existem outros benefícios por trás dessa associação, de você se associar a ela, além dessa sala de reunião que você pode estar utilizando gratuitamente. É gratuito, entre aspas, porque você vai estar pagando uma anualidade para estar utilizando esse espaço. Mas, de qualquer forma, existem outros benefícios em se tornar sócio da associação dos engenheiros e arquitetos. E o principal deles é utilizar esse espaço aqui. Na verdade, eu nunca utilizei esse espaço de reuniões para atender clientes. Eu sempre utilizei essa forma que eu vou mostrar aqui para você, que também é gratuita, mas eu sei que tem muitos engenheiros e arquitetos aqui da minha cidade que utilizam esse espaço para isso. E eles não pagam nada para isso. Inclusive, eles conseguem bastante clientes atendendo nesse lugar aqui. Isso prova que você não precisa necessariamente ter um escritório próprio para estar atendendo essas pessoas. E nessa forma aqui, eu consegui muitos dos meus clientes, porque não faz muito tempo que eu tenho escritório. E é dessa forma aqui que eu consegui todos os meus clientes antes de fazer o meu próprio local de trabalho, que hoje é o meu escritório. E agora existe também uma terceira forma que ela é paga, que é a sala compartilhada. A sala compartilhada, ela é um espaço comercial, um prédio comercial, onde o empreendedor, a pessoa que criou esse espaço, ela fez salas grandes, onde tem várias mesas e cadeiras, em que você pode estar utilizando essas mesas, essas cadeiras para trabalhar ou para atender essas pessoas, sendo que a maioria dos planos são pagos em horas. Então, você tem toda essa estrutura para estar atendendo os seus clientes e você vai pagar por hora utilizada desse local. Aqui na minha cidade, outro exemplo prático aqui do campo de batalha, da vida real, é que o custo dessa sala compartilhada, isso eu peguei do site aqui dessa sala compartilhada da minha cidade, o custo é de R$11,39. Eu não sei por que eles colocaram esse quebradinho aqui, mas é dessa forma que eles cobram. Então, se você demorar duas horas para atender o cliente, você vai pagar cerca de R$24. Agora, se for jogo rápido, se você atender o cliente rapidinho ali, coisa de 40 minutos, você vai estar pagando cerca de R$12 apenas, porque eles cobram aqui por hora, mesmo se você não cumpriu uma hora cheia, você vai pagar a hora. Então, existem esses três lugares aqui, você tem essas três opções para marcar reuniões presenciais. Opa, gostou desse corte? Eu espero que sim. E se você quiser assistir ao vídeo completo, eu vou deixar ele aqui ao lado ou então na descrição desse vídeo aqui embaixo. É só clicar e assistir ao conteúdo completo. E não se esquece de se inscrever no canal. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Lucas Valadão e fui!